Música Você já conhece o portal da transparência do Ministério Público Federal? No endereço transparência.mpf.mp.br é possível ter acesso a uma série de informações que podem ser consultadas de forma dinâmica ou em relatórios consolidados, como orçamento anual, despesas com membros e servidores ativos, licitações em andamento e muito mais. Você também pode ajudar a melhorar o portal da transparência do MPF. Encaminhe suas críticas e sugestões para